Hum, o cara caiu no meu lugarzinho aqui, véi. Ah, acelita a minha vida, capitão. Cadê tu, cadê tu? Usei melhor. Hum... Ou não era pra ter escapado. Então tem AK. Pera, eu não tô entendendo, véi. Pô, meu SM4 aqui, dizer pra vocês, o negocinho tá forte, hein. Tá longe, esse aqui tá perto. Desgraçado, véi, desgraçado! Desgraçado! A última tá em dois segundos. Nossa Senhora! Essa aqui é a deixa pra vazar daqui total, hein. Ou não. Não, 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 não! Tu salvou, salvou minha vida, sai. Tu salvou. Tu salvou, cara. Tá, o ult vai vim daqui a pouco e já vai dar pra fazer alguma coisa, hein. Precisa de achar só uma casinha, véi. Foi eu que ficava feliz. O colete roxo! Oi! Hum, tava sem munição. Ah, só falta esse cara aí agora. Carrega, carrega, carrega! Pô, ninguém tem um AK aqui, velho. Ninguém! Que saco tirar mira nesse jogo, hein. Tá, tá ficando perigoso aqui. Pô, tem muito cara ainda, velho. Não é possível isso. Tá, gastou a ultzinha dele. Capitão! Capitão! Você de novo, meu amigo. O som do jogo tá todo bugado, velho. Também não tem AK. Não tem que pegar. Pô, não é possível. Ai, o som tá muito bugado. O som tá na minha direita. Esse aqui já foi. Não é só ele, velho. Não é nesse cara que eu tô ouvindo aqui. É um capitão aqui de novo. Ajuda, capitão. Me ajuda. Tá, aparentemente esses caras saíram tudo lá do... Na cidadezinha que eu tava, velho. Apareceram aqui porque a save já tá vindo muito. Ah, duas vezes não, né, Brasinha? Agora tá com som normal. Não morreu, amigão. Agora morreu. Tá ali. Pô, aqueles ali com certeza são os caras lá da cidadezinha também, velho. Fantasma. Nossa, aqui vai ser difícil. Pô, não é que eu consegui ainda. Opa. Ah, é que tu tentou nisso. Ele tá com coletinho vermelho, hein. Hum... Eu vou fazer cagada ainda, mas... Tô nada. Eu tô planejando. Ai, tenta curar teu amigo. Tenta, tenta. Os caras tão com um bot no time, velho. Ué. Não tô entendendo. Agora só falta mais um. Quer dizer pra vocês que eu tô afim de deixar curar? Ah, não é bot. Nem vai curar. Não, acabou. Ah, agora acabou. Cadê a fumaça? Vai, morre. Morre. Vamos subir aqui. Vai não, né? Vai não, né? Com um coletinho ia bem aqui, hein. Hum... Eles vão subir. Nossa, e é três cara ainda, velho. Tudo no mesmo time? Pô, irmão. Matei três. Pô, matei três e ainda tinha três. Ah, para com isso. Se me seguiu até aqui, aí é muita vontade de matar. Que vontade que acabou agora, né, amigo? O lootzinho não tava muito bom. O pior que era player, é isso? Ele se movimentando tudo parado. Eu pensei que era bot. É, isso aí já é um player mais ativo. Não dá não. Vai, vai, vai. Vai pra trás, viu? Vai embora, vai embora, vai embora. Cadê? Vamo na calma aí, rapaziadinho. Carrega, carrega logo, carrega logo. Vambora, vambora, vambora. Vai me pegar não, vai me pegar não. Caralho, não é que quer me pegar? Tu quer me pegar? Tá, o personagem mais potente de vocês foi. O outro mais apressadinho foi também. E agora tu, Meg? O que que tu tá pensando? Simplesmente desapareceu. Safado. Vambora até aqui de novo. O cara, tava todo mundo vivo já. Que isso? Achei, achei vocês de novo. Mas achei vocês dentro de umas casas, né? Meg, Cypher e Fantasma. Esses caras são novos pra mim, velho. Ah, na hora errada. Na hora errada, na hora errada demais. Sai daí, sai daí. Que o Nem é tua. Ah, é. Ué. Ué. Tá bem perigoso isso aqui, né? Aquele ali é os caras que eu tava trocando lá, velho. Puta, é muito pleno essa partida. Que isso, velho. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim. Vai pra mim. Ficou bem na hora, bem na hora. Aqui, mais ou menos que ela na floor. Cadê tu, Belinho? Cadê tu, Belinho? Não vai matar. Cara, tá complicado essa partida. Que isso? Hum, chegou sozinha, Maggie. Não, não chegou sozinha. Não, não chegou sozinha. Ainda bem que eu tava com a arma no drop, hein. Hum, um de vida, um de vida. Vou atrás. Ah, tu escapou muito, hein, amigão. Sai daí, sai daí. Acho que eu não sei jogar de patinho também, amigão. Tá, agora vai faltar aqueles três caras lá que é desde o início da partida que eu tô perseguindo, véi. Só eu e eles. Ah, não é possível que esse cara foi revido. Mano, mano, tu é sempre apressadinho também, hein. Acho bom mesmo, acho bom mesmo. E tu, Brazinha? Que fim tu levou? Uou! Tudo errado. Ah, não é GG, rapaziada. Que partida boa, hein. Que isso? Amigão. Ali tu não tá. Sem feio que tá aqui. Para de avançar igual louco, cara. Tá, agora ele tá bem no cantinho aqui, ó. Esqueci que não tava já cá. Vambora, amigão. Eu quero terminar isso aqui logo. Ah, para com isso. Aí é fogo. Fire, fire. Ai, ai. Porque é muito VV, velho. Aí, vambora. Pois. E aí Pis. E aí Foi. Tchau. Para.